Antes desta partida, o lançamento do Luan, belo lançamento para o Ramiro, que girou, bateu, a posição era legal, e o Everton fez boa defesa. Veja como ele não pegou bem no chute, ela ficou, foi meio no centro do gol e o Everton pegou. Luan de novo, cruzamento, o Jô tentou, e a batida bonita do Matheus Vidal, uma via pesaça do Everton. Se ficou todo goleiro do Palmeiras, que evitou o gol que seria do Matheus Vidal. O Palmeiras não criou muito, a melhor chance foi nessa falta cobrada pelo Bruno Henrique. O Cássio deu um soco na bola, final lá na Arena do Corinthians.